Aqui no microfone do Recongrava Notícias, Adão, piloto experiente da cidade de Maracás, subindo ao pódio aqui na cidade de Amargosa. Fala um pouquinho dessa competição, Adão. Cara, sou piloto, tenho 56 anos e sou tricampeão baiano. E faço motocross porque amo o esporte e também a gente gosta de paixão, né? Então, aqui a gente saiu primeiro, mas infelizmente deu uma atrapalhada ali, caí, fiquei em segundo, mas foi bom demais. Eu estou fazendo a direção de prova e a gente fazendo corrida e correr é muito complicado. Eu não treinei praticamente, mas beleza, massa demais. Adão, o pessoal preparou o traçado de um jeito, aí choveu, mudou tudo. Como é que você pode ver esse traçado aí depois da chuva? Então, aí a gente teve que, choveu demais, mudificou todo o traçado, eu tive que entrar com máquina para poder fazer a manutenção da pista. Mas graças a Deus, abriu o sol desde de manhã e estamos aí fazendo a prova com maior cautela e está dando tudo certo. Luiz Henrique, também conhecido como piloto mototaxi. É, eu sou piloto mototaxi. Terceira posição, fala um pouquinho dessa corrida. Corrida show, a pista show, liderei um pouquinho de primeiro, mas infelizmente os outros pilotos passaram, mérito deles. Agradecer a Deus por ter terminado a prova na boa posição, não ter se machucado, não ter quebrado o moto, nenhum amigo se machucou. E é isso, vamos para a próxima. Fala um pouquinho da pista, como é que você vê a estrutura da pista para essa corrida? A pista é show, ontem infelizmente choveu, não tivemos como treinar muito, mas hoje graças a Deus estiou, treinamos e corremos, foi show. Aqui do Microfundo, eu conto as notícias, João, representando a cidade de Santo Antônio de Jesus. Fala um pouquinho dessa competição aqui no CET Roni Sampo, João. É, graças a Deus a gente foi contemplado nesse domingo, uma grande pista, um grande evento. A gente veio para a XGA, pilotos de toda a Bahia e graças a Deus que concorremos a categoria principal, conquistamos o quinto lugar, representando a cidade de Santo Antônio de Jesus. Só tenho a agradecer a torcida de Amargosa, que foi muito contagiante. Aqui o piloto Marcelo, representando a cidade de Dias D'Abra, e aqui no CET Sampo e Amargosa, fala um pouquinho dessa corrida. Pois, a corrida é uma das melhores que eu já tenho visto nesses últimos tempos, né? E a pista ontem, a gente ficou meio apreensivo pela chuva, mas o pessoal pegou segura hoje de manhã aí, conseguiu recuperar a pista toda, ficou perfeita, a pista maravilhosa, uma das pistas que a gente tem prazer em rodar. O evento está de parabéns. Doutor Matheus, vencedor da primeira bateria aqui no CET Oni Sampo, fala um pouquinho dessa corrida. A corrida, o evento está de parabéns, Oni Sampo e toda a organização. A pista de excelente qualidade. Tivemos uma chuva forte no sábado dos treinos, onde perjudicou um pouco dos treinos, mas hoje o pessoal veio agraciar o evento. A pista está muito bem tratada e o evento, a nossa bateria foi bem disputada e fui feliz aí com a vitória. Vamos falar um pouco também da sua superação, né? O Mazinho, ele assume as primeiras voltas e você colado ali, até que ele desiste, você assume a primeira posição e lidera a corrida. É, o Mazinho largou na ponta, a gente vinha atrás dele, tentando tirar a diferença. Ele é um piloto muito rápido, mas acredito que ele teve problemas na moto ali, a gente sentiu a moto dele falhando um pouquinho. E aí a gente aproveita a oportunidade para passar e abrir caminho, abrir distância. O motocicleto é um esporte que vem crescendo muito no Brasil, principalmente no Nordeste. Oni está de parabéns, junto com toda a organização, de poder trazer um evento desse esporte aqui para a cidade. A cidade de Amargosa foi contemplada aí com pilotos de toda a Bahia. Então, isso vem agregar muito à cidade, traz público, traz dinheiro, movimenta a cidade, para o turismo, para o esporte. É muito bacana isso para a cidade. Aqui em Gesiel Rezende, quinto colocado na categoria que ele disputou. Fala um pouquinho dessa competição. Bem, agradecer primeiramente a Deus e aos organizadores por fazer um evento tão bom. A chuva tentou atrapalhar, mas Deus foi bom também com a gente. Em relação à prova, de parabéns, larguei em último, consegui buscar, ainda chegar em quinto. Estava próximo do quarto, mas o quinto eu estou satisfeito pela evolução da prova, foi muito bom. Fala um pouquinho do traçado da pista, hein? O traçado é bem legal, mas o que acontece? Com a chuva, ela criou várias canaletas e dificultou um pouco. Para a gente é ótimo, toda e qualquer dificuldade é bom para a gente. Porque na dúvida, acelera. Falou, Gesiel, parabéns. Um abraço, CB Recôncavo. Aqui mais um motoqueiro que arrebentou aqui no CT Rúnio Samp, dele de Cruz das Almas. Fala um pouquinho dessa corrida, né? Então, amigão, foi uma corrida muito emocionante e disputada. Uma corrida de recuperação, em que eu vinha, passei o segundo, estava em primeiro, depois ele me derrubou. Eu voltei, recuperei novamente e foi muito difícil, mas graças a Deus e a família da gente, os amigos e a dedicação que a gente vem tendo. Então, a gente consegue esse êxito e recuperar numa corrida como essa. O ideal é sair na frente, mas como não deu, a gente teve que recuperar. E foi tudo de bom, cara. Primeiro lugar, assim, é incontável. É incontável. Não tem emoção que a gente consiga descrever o primeiro lugar. Como é que você vê o CT Rúnio Samp aqui para essa competição? Rapaz, é um CT muito bom, velho. Muito bom. Muito bom mesmo. As curvas tudo perfeitas. Tudo alinhada com o salto. O salto tudo bom, tudo bem feito. Não tem nada assim de difícil nem perigoso. Então, está muito bom. Parabéns à galera da equipe Samp aí, toda a organização, Mazinho, Adão. Todos parabéns pela organização que tiveram. E aqui com a gente, Elde Milagres, conquistando o terceiro lugar. Fala um pouquinho dessa corrida aí, ó. Boa tarde, galera. Só agradecer a Deus em primeiro lugar. A Rony Samp, que fez um evento bem esforçado para sair um evento top. A chuva atrapalhou um pouco, mas graças a Deus deu tudo certo. E a corrida foi um pouco difícil, porque eu estava cansado. Mas foi bom, terceiro lugar. Só tenho que agradecer a Deus e a toda a galera aí. Obrigadão por tudo. Como é que você vê aqui o traçado dessa pista? Mesmo com chuva e a esquiada, como é que ficou a pista, El? Rapaz, a pista é o seguinte. A pista vem trabalhada há tempo. O Rony e a galera se esforçou para deixar o traçado 100%. A chuva atrapalhou um pouco no sábado, mas mesmo com muita batalha, a galera foi lá, deixou tudo no conforme. E hoje o traçado estava 100%. Só alegria. Fala um pouquinho dessa competição aí, Felipe. Gostei muito. Pista muito boa. O evento está perfeito. Agradecer a Rony Samp pela oportunidade de estar aqui. E quando tiver, amanhã de novo. Com certeza. A gente sabe que choveu no sábado, né? Choveu bastante no sábado e a pista acabou ficando melhor ainda, hein? Com certeza. Na chuva que deu no sábado, a gente ficou na dúvida se ia estar boa ou ruim, mas o sol de hoje em dia, no domingo, vem abençoado e ficou a pista top. Um jeito perfeito para a competição acontecer. Como é que você vê o traçado dessa pista, Felipe? É bom. A pista já era boa. Foi melhorada ainda mais para o Rony. Teve o último acerto também por conta da chuva no sábado, mas a pista está perfeita. Deu o que reclamar, não. Aqui com a gente, Gavião. E mais uma competição. Mandando ver aqui no CT Rony Samp, fala um pouquinho dessa corrida, Gavião. Rapaz, a chuva atrapalhou um pouco os pilotos aí, mas graças a Deus está sendo um evento maravilhoso, tá ligado? Estou aqui participando pela primeira vez do treleiro. Mas só agradecer, o bom é nós participar, não o troféu e fazer várias amizades com os amigos. Valeu, meu irmão. Boa tarde a todos. E aqui com a gente, Jó, da cidade de Laje, no CT Rony Samp, quarto colocado. Fala um pouquinho dessa competição, Jó. Rapaz, sinceramente, foi top. A pista, apesar que está molhada, mas deu para brincar. É uma brincadeira boa, suave, sem acontecer acidente nenhum. Só tenho a agradecer que venham às próximas para ter esse treino de motocross maravilhoso. Isso é um esporte que nós gostamos. E se tivermos novamente todos aí, quarto colocado na MX Intermediária, só tenho a agradecer. Felipe Paiva conseguindo aqui o segundo lugar. Fala um pouquinho dessa competição. Felipe, boa tarde. Boa tarde. É minha primeira competição de motocross. Eu sou piloto de Enduro. Gostei bastante da experiência. A adrenalina do Gate é uma sensação indescritível. E parabéns a toda a organização da prova aí e os patrocinadores. Porque sem eles a gente não conseguiria ter esse evento, né? É um evento muito bem organizado, muito bem estruturado. Felipe, você que está estreando agora, queria que você falasse um pouquinho do traçado da pista. Como é que você vê essa pista aqui do CT Ronisamp? Bom, eu cheguei aqui pela manhã, não consegui vir ontem para treinar. Treinei pela manhã, tinha chovido à noite. A pista estava muito molhada. Para mim, que venho do Enduro, estava achando uma vantagem, né? Porque geralmente o piloto de motocross não é acostumado a andar em uma pista muito lisa, como estava. Mas Deus abençoou, o sol abriu aí e só melhorou. A pista estava perfeita em todas as duas baterias que eu corri. E ficou um traçado muito gostoso, o terreno muito, como a gente chama, fofinho. Bem gostoso de andar, de fazer curva e tudo mais. O piloto Mota, representando a cidade de Milagres, que hoje aqui no CT Ronisamp, fala um pouquinho das competições, Mota. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Assim como a gente tinha feito aquela pré-entrevista antes, falando do evento como seria. Então, realmente, superando a expectativa. Foi muito bom o evento, muito bom mesmo. Apesar de chuva, todas as adversidades aí, não importa. A gente tem esse espírito aí de curtir, né? De fazer um evento legal e é o que vale. Então, foi muito bom o evento. Parabéns aí para toda a organização. Rony, todo o pessoal que apoia aqui, que apoiou o pessoal de Amargoza aqui, também a organização, Mazinho e Adão. Evento top, excelente mesmo. Então, deu para se divertir, rever os amigos. Excelente, nota 10 do evento. Juno Bala, presente aqui no CT Ronisamp, conseguindo subir o pódio. Fala um pouquinho dessa competição, Juno. Boa tarde. Boa tarde, gente. Quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer minha esposa, essa galera que veio representar da minha cidade. Fico muito feliz. Com tanta dificuldade pela gente não ter uma pista para treinar na nossa cidade, mas graças a Deus, tudo perfeito. Como é que você viu o CTU de Ronisamp aqui? Mesmo após a chuva, mudou o traçado? Como é que você viu a sua competição? Perfeito, perfeito, perfeito. Nada explica a Deus. Deus falou que não era para acontecer ontem, o treino é hoje e hoje foi perfeito. Se não tivesse a chuva de ontem, não estaria tão perfeito como hoje. Top demais. E o Ronisamp está de parabéns, tanto a equipe toda, todo mundo de parabéns. Valeu, Juno. Parabéns pela vitória. Beleza, obrigado. Doutor Henrique, da cidade de Itaberaba, hoje no CT Ronisamp, fala um pouquinho dessa competição. Então, foi uma competição muito bacana. A gente, pela chuva ontem, foi um pouco ruim. Na verdade, a gente não treinou ontem, acabou treinando hoje. Mas hoje, graças a Deus, a galera da GTA Itaberaba veio e representou. Choveu, o pessoal tinha preparado um traçado, mas a chuva veio, mudou tudo. Como é que você viu essa mudança? É isso. Na verdade, a gente fez um novo traçado, né? A galera começou a andar, andou bem. Estava derrapando um pouco, mas a galera conseguiu fazer um traçadozinho legal e a gente conseguiu concluir. Qual a nota do CT se dá hoje? Cara, nota mil. Muito bacana, a organização bacana. Pessoal, muita gente boa. Está de parabéns aí. Falou, Henrique. Parabéns por estar aqui na cidade de Amargo. Valeu, obrigado. Aqui com a gente, Dudu, da cidade de Cruz das Almas. O CT Rony Samp nessa competição, neste domingo, de muita adrenalina. Fala um pouquinho pra gente dessa competição, Dudu. Eu fiquei impressionado com a estrutura que Rony e a turma fez aqui. Pista muito boa. Teve uma chuva forte ontem e a gente pensou que ia destruir tudo, mas ele conseguiu aqui com a máquina, limpou tudo. E foi um evento maravilhoso. Rony e toda a equipe e a cidade de Amargo está de parabéns. E próximo ano a gente estaremos aqui de novo. A chuva mudou o traçado. Como é que vocês se adaptaram tão rápido assim? Mudou, mudou. E o treino hoje de manhã já foi diferente da corrida. Mas a gente já está acostumado a esse tipo de situação. Então a gente consegue se adaptar legal e aí consegue fazer um evento legal. Então foi muito bom. Fui satisfeito. Valeu, Dudu. Parabéns. Valeu, muito obrigado. Um abraço. O piloto Josué representando a cidade de Taberaba. Aqui no CT Sampi, na cidade de Amargoza. Fala um pouquinho desse evento, Josué. Boa tarde. Eu quero te falar que aqui em Amargoza é um lugar que eu sempre tive vontade de vir aqui no Mototroz. Apesar que eu gosto muito da cidade, entendeu? E hoje o Mototroz foi muito bom aqui, maravilhoso. Porque ontem no sábado a gente até, nós achamos que não poderia acontecer o evento. Mas Deus, em primeiro lugar, ele deu esse sol maravilhoso. Brilhou pra nós. E teve essa pista linda, maravilhosa hoje que todos correram aí, entendeu? E a competição foi disputada. Foi uma competição linda mesmo. Eu que participo de algumas competições com os colegas aí. Às vezes eu frequento também, outros que às vezes eu não participo, mas eu tô vendo aí que o Motocroz tá muito bom. E o de Amargoza pra mim foi de parabéns. Eu quero agradecer também um amigo meu aqui, que é muito amigo e irmão, que chama Joatã. Como é que se diz? Ele mora aqui em Amargoza, ele gosta muito de moto também, entendeu? Gente boa e irmão. Quero agradecer pra ele. Valô, meu brother. Tudo de bom. Você não compareceu, mas eu curti. Apesar da pressa de tudo, não deu pra te falar. Mas beleza, meu brother. Valeu.